Oi meninas! Então, o vídeo tão esperado chegou, que é o sorteio. Então eu vou falar primeiro as regrinhas, depois eu mostro o que eu escolhi pro prêmio. Então as regras. Tem que ter endereço de entrega pro Brasil, já que é o meu primeiro, eu quero fazer só pro Brasil. Então se você, mesmo que você mora fora, mas tem o endereço de entrega aqui, tudo bem. Um comentário por pessoa, se tiver mais de um comentário eu vou excluir a pessoa. Então é só um comentário por pessoa. E o comentário você vai escrever, eu quero ganhar. Só isso, porque é um sorteio, eu não vou escolher a melhor frase de nada, é só um sorteio. Então só esse comentário. Tem que gostar de maquiagem, lógico. Tem que estar inscrito no meu canal, então eu vou checar se tá inscrito ou não. Mais de 18 anos, ou autorização dos pais, ou avisa seus pais. E é isso. Eu acho que é isso. Se você lembrar de alguma coisa depois, eu coloco aqui no box de informação. E todas as informações e as regrinhas vão estar aqui embaixo. Então o prêmio. No outro vídeo, que eu pedi pra vocês me ajudarem a escolher um prêmio, muita gente falou da MAC ou da NYX. Então, eu fui numa loja que tinha NYX, e pra fazer um kitzinho, uma coisa bem legal. Mas lá não tinha muita variedade de coisas, assim. E o preço era mais caro do que no site Cherry. Então eu achei que não valia muito a pena, porque é acessível, dá pra comprar. Tem entrega aqui no Brasil. Então se tivesse várias coisas legais, vários kits de sombra, eu ia fazer da NYX. Mas já que não tinha, então o outro mais pedido foi a MAC. Foi batom da MAC. Então, o escolhido foi batom da MAC. E eu achei uma loja muito legal, que chama Cosmetic Company. Que eu já tinha pesquisado sobre e tal. E é assim, é uma loja que vem de... É um outlet, uma loja outlet. Que vem de Clinique, Bobbi Brown e MAC. Que são coisas de outlet. O que é isso? São coisas de coleção passada. Por exemplo, que não vende mais na loja. Que já saiu de coleção. Então eles vendem nesses outlets. Os produtos são novinhos, fechadinhos, bonitinhos. Então o prêmio foi isso aqui. E veio numa caixinha bonitinha, mas eu tive que tirar. Porque a caixinha ia ser esmagada no meio das minhas coisas, da mala. Então eu tirei da caixinha. Mas ele vem assim. Eu coloquei esse saquinho vermelho. Mas ele é assim, ó. É da MAC. E aqui tá escrito MAC. Não sei se dá pra ver, mas tá escrito MAC. Daí você abre, assim. Cabe várias coisas aqui dentro. Não muitas coisas. E vem dois batons e um gloss. Então eu vou mostrar as cores pra vocês. Eu não vou fazer swatch, porque... É tudo novinho. Mas vem aqui. Então vem dois batons e um gloss. E eu vou mostrar as cores pra vocês. E se chama... Romance. E é esse rosa puxado pro marrom, assim. É bem bonita. E a embalagem é super bonita. É vermelha. E aqui tá escrito MAC vermelho também. Daí aqui tá escrito... Essa é a cor... Just One Four. E é um rosa puxado pro marrom também. Mas é mais claro. É super bonito também. E um gloss rosinha. Tem um pouco de shimmer, parece. Não sei. E daí... Cabe várias outras coisas aqui dentro. Você pode colocar seus batons. Você pode levar na bolsa. Então é super fofa. Eu achei super fofo. E eu achei... Como muita gente pediu batom da MAC. Então eu achei que um kitzinho de batom. Seria bem legal. Deixa eu guardar aqui. Então hoje é dia 27, segunda-feira. E o sorteio vai terminar no dia 9, no sábado. Porque daí é até meia-noite. Daí é meia-noite eu faço o sorteio. E eu coloco o vídeo no domingo, dia 10. Porque eu acho um mês muito tempo. Então eu acho que dia 9. Dá tempo de todo mundo escrever aqui. Eu quero ganhar. Então eu vou colocar todas as informações aqui embaixo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Ou me mande um e-mail pro e-mail ninasecrets.com dois is. Arroba hotmail.com E não se esqueçam de se inscrever. E é isso. Beijos.